Décima segunda festa Galeria do Tempo. Sábado sete de setembro. A abertura da casa às vinte e duas horas e trinta minutos. Local Wake, Lapa, Paraná. Prepare-se para uma noite inesquecível. A animação fica por conta da Enterprise e Banda Show. Que vai nos levar de volta às melhores épocas da música. Venha dançar, sorrir e criar memórias incríveis em uma viagem musical na Wake. Informações quarenta e um nove 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 sete sete meia meia dois um Valéria Xavier.